Que vocês dediquem todo dia para realmente os recursos que a gente manda para Itatira para melhorar a vida das pessoas, para fazer o grande salto que você está fazendo na sua administração. Foi realizado no último dia 28 de julho a convenção partidária do Partido Progressistas no município de Itatira, na sede do município. A convenção oficializou a candidatura do atual prefeito Zé Dival à reeleição, oficializando também a sua chapa. Na verdade, graças a Deus, hoje a convenção, o que diz a legislatura, que os partidos para se organizar para as eleições de cada ano precisa da convenção. E nós estamos aqui fazendo, cumprindo com a nossa missão, a missão realizando uma grande convenção aqui na Itatira, sede, onde foram mostrados os pré-candidatos que o partido do PP e o partido do PT escolheram para a disputa das eleições de 2024. Então, eu quero aqui, de coração, gratidão mesmo, agradecer a todos que vieram participar desse evento tão importante, um evento político, e dizer que, na verdade, as pessoas que vieram até aqui, é pessoas que já fazem parte do nosso grupo, pessoas que são amigos, pessoas que querem ver o crescimento da nossa cidade. Qual é a avaliação que faz desse primeiro momento esse ato político? Nesse primeiro momento, a gente se sente emocionado e dizer que, na verdade, o povo mostrou um compromisso de que quer ver o crescimento do município de Itatira, que quer ver o município crescendo cada vez mais. A convenção partidária oficializou, então, a chapa que irá concorrer à reeleição para a Prefeitura Municipal de Itatira. As convenções partidárias devem ser realizadas entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Assim, a Prefeitura Municipal de Itatira e os seus atuais candidatos a cargos públicos estão participando desta programação partidária. O evento foi realizado no último dia 28 de julho, no último domingo, reunindo diversos apoiadores do partido e os atuais representantes da chapa. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou João Lucas Alves retornando para os estúdios.